A saga de como treinar o seu dragão é muito emocionante. A cada filme a gente se aprofunda ainda mais na história e melhor. A gente se apega nos personagens e é muito legal acompanhar a evolução de cada um, principalmente quando aparece todos na mesma cena. E dá aquela sensação de empolgação. No entanto, mesmo com vários momentos icônicos, pra mim as melhores cenas de fato são as de batalha. Afinal, ao longo dessa jornada nós tivemos diversas batalhas importantes, que de certa forma decidiram o rumo da história. Duelos que marcaram a saga e até hoje é legal de assistir, tanto nos filmes quanto no universo das séries. Pensando nisso eu separei aqui as melhores batalhas de como treinar o seu dragão. Então espero que gostem desse tema, agora vamos logo pro vídeo. Lembrando que ao longo de toda a franquia tiveram muitos duelos, por isso hoje eu separei os maiores e mais importantes, que como eu falei mudaram o rumo da história. Então antes de começar já comenta aí qual batalha você mais gosta. Ah, é verdade. Dessa vez eu incluí também o universo das séries, pra ficar mais diversificado. Então vamos começar do início e falar da gloriosa batalha contra a Morte Rubra, também conhecida como a batalha final do primeiro filme. Após o teste do soluço na arena, que por sinal deu tudo errado, o estoico captura o Banguela e usa ele como guia pra chegar no covil da Morte Rubra. Porém o que ele não esperava é que por trás de todas aquelas invasões, tinha uma grande titã rainha que controlava as espécies. E não deu outra, né? Ela sai devastando tudo pela frente e se não fosse a ajuda dos cavaleiros, com certeza ninguém ali sairia vivo. O resto vocês já conhecem, o soluço e o Banguela salvam o dia, e o que a gente pode concluir dessa batalha? Em primeiro lugar eu acho que ela encerrou o filme de uma forma surpreendente. Todos vivendo em harmonia na própria Berk e o soluço ganhando respeito de toda a aldeia, incluindo o estoico. Aliás, essa batalha foi empolgante do começo até o final. O soluço perdeu uma perna e ainda quase foi engolido pelo fogo. Na minha opinião foi o confronto mais difícil de todos. Seguindo com a próxima, temos a grandiosa batalha do Santuário, com certeza um dos momentos mais impressionantes da saga. Afinal, ela foi responsável pela maior tragédia do segundo filme. Mas eu já falo sobre isso. Quando tudo parecia bem, os dragões do Santuário começaram a agir de forma estranha. E não era por menos, ao sair pra fora, Valka dá de cara com uma enorme invasão. Drago Sangue Brava e todo o seu exército começam a invadir o Santuário, com o único objetivo de tirar o besta implacável de lá. Obviamente ele queria a guerra e levou todos os seus navios, caçadores e seus dragões para o ataque, resultando na melhor batalha de toda a franquia. Pelo menos pra mim. Essa batalha pode ser chamada de Batalha Final Parte 1, até porque a parte 2 aconteceu lá em Berk, no final do filme. E olha essa invasão. O Drago levou todo o seu exército, incluindo um Alpha Classe 10. Essa batalha tem diversos pequenos detalhes, que deixam tudo ainda melhor. Por exemplo, o duelo dos Alpha, seguido pelo duelo do Drago contra o Stoico. Os dragões protegendo seu lar e os cavaleiros dando todo o suporte que podiam. Portanto, isso não foi suficiente e esse confronto custou a vida do Stoico e do lendário besta implacável da Valka. Embora tenha marcado o segundo filme de forma surpreendente, essa batalha com certeza foi a mais triste também. Após tudo isso acontecer, no final do filme temos a verdadeira batalha final. O Drago e o seu besta implacável invadem a ilha de Berk e mais uma vez o Soluce e o Banguela salvam o dia. Portanto, diferente do primeiro filme, nesse aqui o Banguela atingiu seu máximo de poder, liberando seu modo Alpha. Ele então desafia o besta implacável e depois de atingir vários disparos, acaba libertando as espécies da hipnose, que rapidamente ajudam o Banguela e juntos derrotam o grande Alpha do mal. Com um adendo aqui em relação à frase que o Soluce diz. O Alpha protege a todos. Pra mim ela é uma das mais icônicas e não é à toa que na minha loja tem uma camiseta com essa frase. Enfim, o besta implacável também perde o Marfim e acaba aceitando que o Banguela era o novo rei dos dragões. Bom, certamente a batalha foi muito emocionante e pra fechar com chave de ouro, acontece a coroação do Banguela pelas próprias espécies e a coroação do Soluço como novo chefe da aldeia. Muito legal também. Antes de continuar, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Fazendo isso, você me ajuda e me motiva a trazer mais conteúdos como esse. A próxima da lista acontece em Corrida Até o Limite, no último episódio da série. E sim, é a grande batalha da Ilha Berserker, também conhecida como a Batalha Final. Até porque depois a série acaba e obviamente ela foi inspirada na batalha do segundo filme, pois também envolve a presença de um Alpha, no caso a besta implacável Berserker. Após descobrirem que o Rei dos Dragões morava embaixo da Ilha Berserker, os caçadores e os cavaleiros estavam na corrida pra chegar primeiro. No entanto, após alguns conflitos, o Alpha emite um rugido e adivinha? Diversas espécies vão até lá pra ajudar. E é uma cena muito interessante, porque reúne espécies que apareceram ao longo de toda a série, desde os mais selvagens até os mais famosos. Menina, a presença é demais, é massa demais. Por esse motivo, eu achei legal colocar essa batalha no vídeo. Aliás, ela foi muito importante para o desfecho da série, onde o Soluço conseguiu salvar o ovo da besta implacável. E os cavaleiros derrotaram o exército do Krogan junto com os dragões, resultando em cenas como essas aí. Agora vamos ao terceiro e último filme da saga, mais precisamente na batalha final, contra o Grimmel e todo o seu exército. Esse confronto aconteceu em Nova Berk, após o Grimmel capturar o Banguela e a Fúria da Luz, onde na intenção de proteger o Alpha, todos os dragões da ilha acabaram sendo levados também. Foi um momento bem interessante, até porque os cavaleiros deram total apoio para o Soluço e quando tudo parecia perdido, ele conseguiu pensar num ótimo plano. Essa batalha definiu o fim da história e nela a gente encontra diversos momentos engraçados, como o Destripador amassando um capanga. Com o Cabeçadura perdendo, entre aspas, a sua barba. E diversos outros. O Grimmel reuniu literalmente todos os seus navios e soldados e a batalha foi épica, na minha opinião. Tinha barco ali a perder de vista. No final deu tudo certo e o Grimmel é derrotado. Agora comenta aí qual dessas batalhas você achou mais interessante. E escreve também se você lembra de mais alguma. Como eu falei, eu separei aqui as melhores. E obviamente teve muitas outras, que talvez no futuro eu coloque em uma parte 2. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por chegarem até o final. Um abraço do Fúria e uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço do Fúria e um abraço do Fúria.